Alô minha nação, vermelho e branco! Eu amo este lugar, aguento a coração Vem da zona leste, a simpatia do leão Eu amo este lugar, aguento a coração Vem da zona leste, a simpatia do leão Os vores da leão, do Evo Arão A passarela vai se transformar Eu sou guerreiro, carapá nas colombinas Essa é a minha vida, ninguém vai segurar Os vores da leão, do Evo Arão A passarela vai se transformar Eu sou guerreiro, carapá nas colombinas Essa é a minha vida, ninguém vai segurar Alô você, alô você que sabe bem com a vida Vem para a avenida Descentar Você segredo, sua liga, o Evo Arão E se eu ver a minha boa, vamos juntos na pele Ativo da manhã, natureza A palma, o fórum, os liberais Os vores da leão, do Evo Arão Os vores da leão, do Evo Arão E se eu ver a minha vida, ninguém vai segurar As águas feridas O Pazer, o Pazer lhe da verdadeiro Divino e maravilhoso Com sabedoria, misteria Só perdendo e harmonia A natureza e o povo E nunca caberá por um O ego, o ego é a solução A liga seima, não pode parar De beber e beber, não pode parar E o povo que tem as mãos Da silva nova se brilha Eu amo esse lugar A grande coração Vem das jornalistas Que me partilha do leão Eu amo esse lugar A grande coração Vem das jornalistas Que me partilha do leão